Música Fala comigo assim, tomaram cajado? Tomaram cajado Tomaram anel? Tomaram lenço? Tomaram lenço Judá voltou, quem voltou? Judá E você vai voltar pra junto de Deus Vida, glória a Deus Judá voltou em terceiro Demorando, violento, agindo Operando, saiu velho de amor Chegou no final da vida Ele chamou todos os seus irmãos E jogou na cara deles Falou com eles O erro de todo mundo Mas não falou do erro de Judá Sabe por quê? Porque quando nós resolvimos Os nossos problemas O passado foi lançado fora Em um mar de esquecimento E Deus diz Dos seus pecados eu não me lembro mais Dos seus erros eu não me lembro mais Do que aconteceu eu esqueço O pai olhou pra ajudar E disse assim Judá Diga glória a Deus Glória a Deus Você vai ter um cetro Pega a Bíblia Para a Balaxéria E o cetro não sairá da tua casa Fala comigo assim E o pai O pai determinou Que o cetro Não sairia Da casa dele Já Judá perdeu o quê? Quem lembra? Três coisas que eu falei Fala alto Vamos lá em uma ordem Fala comigo Lenço, anel e cajado Lenço, anel e cajado Outra vez Lenço, anel e cajado Tomado de Judá Tomado Mas Deus disse assim Através de agora Você vai ter um cetro E o cetro Ninguém tomará Das suas mãos Deus tem algo Pra te dar Nessa noite de sexta-feira Que ninguém vai tomar Das suas mãos Nenhum invejoso Nenhum invejosa Nenhum abrigo É uma prefecitaria Ninguém vai tomar O teu filho Ter casa Pena Ter casa Deus vai estabelecer Um cetro Onde a restauração Será completa I'm in there E a glória Deus Abertura